Aqui é o André do Switch em Brasil, no vídeo de hoje eu vou continuar a jogatina de Animal Crossing New Horizons No vídeo de hoje eu quero mostrar tudo que apareceu de novo, tá? Na Páscoa, beleza? Eu tenho jogado mais do meu Switch Lite, tá? Eu jogo ele praticamente todas as noites Bom, na primavera a gente teve a Cherry Blossels aqui, tá? Dá pra você pegar as pétalas delas que ficam voando E aí você pode fazer itens Também tem árvores com ovos de Páscoa Eu acredito que eu já peguei todas as árvores com ovos de Páscoa do dia Mas dá pra você conseguir árvores com ovos de Páscoa Apareceu esse cara novo aqui que compra inseto E direto aparece coisa voando aí pra você pegar Bom, deixa eu mostrar como é que pega essas pétalas Tem que ser uma grande e tem que ter sombra Tipo essa aqui, ó, essa aqui é grande e tem sombra Eu errei, eu errei de novo Quando você erra duas vezes ela some Eu sou ruim, acontece, vamos procurar outra grandona Aquela ali, ó, aquela lá dá pra pegar Será que eu vou conseguir? Ah sim, você pega ela com a rede normal, tá? Aí, ó, peguei Então, ó, de novidade tem isso aí, tá? Você pega as pétalas da Cherry Blossom Que é famosa lá no Japão Agora eu vou lá pra minha casinha Que tá totalmente desarrumada Porque eu não fiz nada ultimamente Tá? Como eu falei, eu tô jogando mais no meu Lite, né? Numa outra vila que eu tô fazendo no Lite Do que no Switch normal, né? Porque no Switch normal eu praticamente só uso pra gravar ultimamente Então, deixa eu mostrar aqui pra vocês Não, botou errado, desculpa Ó, eu tenho esses ovos aqui, ó 14 de Arithy, 18 de Leafy, 4 de Skyy, 6 de Stoney, 2 de Água E 15 Cherry Blossoms Além de 14 de Wood O de Água você pega pescando O de Wood você pega cortando árvore, né? O Leaf você pega nas folhas mesmo, né? São aqueles que parecem como se fosse uma fruta O Ground você pega cavando E o Air você pega jogando o negocinho ali, né? Que você puxa e arremessa Ah tá, eu tenho que fazer isso aqui Eu acabei esquecendo Bom, como eu falei, né? Eu tô jogando muito mais no Lite Porque eu curto mais jogar lá Ó, de novidade tem isso aqui, ó Um Picnic Set, né? Que dá pra fazer com Cherry Blossom E é bem bonitinho Outra coisa que dá pra fazer É isso aqui, ó Que é tipo uma pochete, né? Também bem bonitinho, bem legal Curtiu o design Ó, serve de mochila Aí nós temos também Um, tipo um Vanity, né? Que é um lugar lá pra você se olhar no espelho Essas coisas É, tem esse Essa cesta, né? De ovos Tem esse piso esquisitinho Tem esse Gente do céu Esqueci o nome Tapete Tem tudo isso aqui Como que funciona? Quando você pega uma quantidade Acho que 15 ovos De uma determinada De um determinado tipo, né? Você libera todas as construções Desses ovos Então aqui tem o do Leaf, né? E aqui tem o do Wood São os únicos que eu peguei mais de 15, né? Aqui tem a cerca E aqui tem a coroa pra colocar na cabeça De novidade mesmo é mais isso aí, né? Eu, como eu falei, né? Eu tô preferindo jogar no Switch Lite Porque eu prefiro jogar lá Mas pra esse vídeo não ficar curto, né? Não ficar muito curto Deixa eu mostrar um pouco das novidades aqui Do museu Porque eu até que Até que fiz bastante coisa no museu Uma coisa que eu adoro É ficar caçando fósseis Então mesmo que eu não tenha jogado Muito nesse Switch Eu acabo Eu acabo sempre andando Pra pegar os fósseis Porque eu curto muito Mexer no Olha o bichando aí, ó Eu curto o tartaruga O pterodátilo Esse aqui não tá completo ainda Esse aqui também não Esse aqui tá quase Esse aqui tá quase O triceratops tá completo O T-rex tá completo Esse aqui falta Esse aqui falta Daqui eu não Esse aqui eu já completei Esse aqui falta Olha o T-rexzão aí Eu já achei bastante dos fósseis aí do jogo Eu estou feliz e animado Né? Aqui a gente já completou essa parte E esse aqui ainda falta completar Mas overall Até que tá Tá bem interessante Bom, eu vou aproveitar pra ir pra ilha também Pra as ilhas geradas automaticamente Pra o vídeo não ficar muito curto Tá certo? Que a minha intenção hoje era mais mostrar O que tem de novo Nesse evento de Páscoa Mas como eu mostrei São mais os ovos mesmo E eu já peguei praticamente todos eles Alexa, stop Desculpa gente É hora de eu tomar o meu remédio E aí quando é hora de tomar o remédio Os despertador topam tudo Né? Então deixa eu tomar meu remedinho aqui Meu remédio pra depressão Meu remédio pra depressão Pronto, tá tomado Vamos fazer um passeio com o Dodô I wanna fly Me quero usar meu Nuke Miles Vamos decolar, brother Eu tô com três redes e três machados Mas eu não trouxe a vara de pescar Ah, mas a vara de pescar não é muito importante também Dodô Air Lines Deixa eu colocar o microfone mais perto de mim aqui É, já que eu Já que eu comprei ele justamente pra ter essa possibilidade Olha só Chegamos numa ilha cheia de ovos de Páscoa Então, ó Esse é o Leaf, tá vendo? Você vem aqui, você chacoalha e pega Esses são os Leaf Eggs Que é diferente do Wood Egg Deixa eu mostrar pra vocês Que provavelmente a gente deve conseguir pegar um Oh! Droga! Ih, tomei Ah, tudo bem, eu tenho um negócio lá Não me faz diferença Tá, não consegui pegar nenhum ovo aqui Deixa eu ver se esse aqui me dá Também não Oh, tô com azar hoje, gente Isso Será que esse aqui? Também não Só vê isso Coqueiro Aí, ó Coqueiro veio Pronto, ó É aqui que você Esse é o Wood, tá? Você pega ele batendo aí nas árvores normal E aí, não pode confundir ele com o Leaf Que o Leaf é o que dropa da árvore, né? Então, eles são diferentes Ah, deixa eu até ver aqui O que veio Top Bom, deixa eu ver isso aqui Ih, eu tô sem pá Deu ruim Vou ter que comprar Ah, deixa eu aproveitar e tomar o remédio que eu tenho Deixa eu comprar Será que eu preciso comprar? Acho que não, né? É só pegar uns gravetas aí já dá pra fazer Tá cheio de graveta aqui Vamos aproveitar, né? Já estamos aqui mesmo A gente pega e já faz Não é isso que eu quero Vorta Eu quero abrir isso aqui Não Ué, o que que tá faltando? Ah, pá precisa de 5 Hardwood Eu vou ter que cortar mais árvore Não tem problema não A gente consegue Aqui ela é mais um Eu tô pegando o ovo em vez de pegar a madeira Mas tudo bem, né? Fazer o que? Ah, mais um Hardwood Por favor que venham a 5 Mais uma ali Quebrou meu machado Mas não tem problema Eu tenho mais dois Deixa eu ver se é o suficiente Deixa eu ver se é o suficiente Eu acho que já deram 5 já Topzera Pronto, agora vamos escavar Que esse aqui provavelmente vão ser Earth Eggs Que é bem comum encontrar fóssil nessas ilhas automáticas Então por isso que eu tenho quase certeza Que é o ovo do evento É, são todos ovos mesmo Ah, beleza Agora eu posso fazer o... Mesma coisa que eu fiz com Leaf e com Wood Eu posso fazer com a cruz da terra, né? Não, deixa eu pensar aí algo pra jogar fora Não Ah, obviamente, ó Isso aqui Ah, pedra eu não preciso A pedra deixa pra lá Mas agora eu vou poder fazer uma pá De ferro Pronto Eu já tenho bastante ferro guardado na... No meu storage em casa, tá? Mas não custa nada também Puts, perdi o bicho Deixa eu ver se eu encontro mais ovos Ovinhos, ovinhos Tá, eu vou ter que dropar alguma coisa pra pegar o ferro E ferro é importante Ah, eu posso dropar o coral também Não faz diferença Em vez de eu usar a minha pá Pra fazer os negócios Eu vou usar os machados Que eu tenho um monte Vamos ser esperto, né? Já tenho um daquele bicho Já tenho um daquele bicho Não me interessa Beleza Mais um ovinho Aí tem mais um ali em cima Que eu vi Mais uma Preda Ó, Preda Pô, dois ferros E bastante clay Deixa eu falar Deixa eu falar Show de bola Bora voltar, brother Então galera Eu vou finalizar esse vídeo Por aqui Como eu falei A minha intenção com esse vídeo Era mostrar Os crafting ovos Que estão tendo aí Durante a Páscoa E também Pra arrumar um tempo Pra eu preparar Outros vídeos novos Pra vocês Beleza? Então é isso aí galera Eu vou finalizar por aqui Se você não é inscrito no canal Se inscreva Se você gostou do vídeo Deixa o seu like Que a gente se vê em breve Valeu, falou Um abraço Até a próxima E fui!